Mexe, abaixa todo mundo, vai mexer assim, vai! Mexe! Vamos fazer assim, ó! 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer As mulheres do Arrocha! Arrocha, arrocha, arrocha Se gosta dela, arrocha! Olha aqui, eu! Olha, 360, todo mundo vai fazer E ela me falou que não vai dançar E ainda não tinha a doenha de arrochar Pra ler da grandeira, eu vou te ensinar É fácil de pegar, vida, não tem bom pra cuidar Cê vai ficar na moda e vai enlouquecer Se não souber, me chama, eu acorde com você Preste minha missão e já vai começar Não tem como entender, é só você me acompanhar A mulher do Arrocha, arrocha, arrocha iterna, 180, 360 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer As mulheres do Arrocha, arrocha, arrocha A mão, tinha, é só você 180, 180, 360 180, 180, 360 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer As mulheres do Arrocha, arrocha, arrocha Obrigado.